Música 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 Olha lá, estou vendo Só agora eu vi, velho É um bicho juro, né E olha lá, na esquerda Puxante, velho Que bonito Dá pra encabar? E o que que o Shunt faz Que o mundo nunca pula o Shunt Visão é hit kill, viu Nossa Mas por onde que ele ataca? Claro Na bunda dele Mas ele dá rabada? Não, ele dá cabeçada Música É, agora isso é meio foda Pegar ele assim, velho E aí, Leandro? Tem que dar um... vamos dar um... Não passa pela frente, né? É Caralho, eu tô meio... Tá muito prudente Dá pra aproveitar quando ele voltar de novo E ir pra cima, tá ligado? Cuidado com o pisão, velho Viu, velho O Leandro puxou aí pra mim Eu não sabia que eu tava vindo pra cá Cuidado, cachorro, cuidado Relaxa, relaxa, meu amor Caralho Ai, tá com o ninho, velho Tá com o ninho Tá com o ninho E aí? Peraí, tá num lugar muito complicado, velho Acho que eu mordi, velho Não sei, mano Boa Eu não sei se eu consegui morder Eu não sei se eu consegui, mas... Eu acho que não Eu acho que não Lembra que tem um precipício, viu, Bim Ele tá sangrando? Não, eu não sei se eu... Eu tentei pegar a ponta do rabo E eu vou ter que aproveitar na hora que dá esses gritos, velho Ele fica vulnerável O Sporky tá num lugar muito complicado mesmo, velho Ah, ele vai ter que sair comer uma hora, velho Ó, da próxima vez que ele gritar eu vou ruxar nele, beleza? Beleza, cuidado com pisão, velho Será que tá a tempo de... Eu não sei, velho Ó, eu não sei se dá tempo, tá ligado? Da próxima vez que ele gritar Tá gritando muito, velho Quer que eu tente? Isso aqui manda Não, mas será que tá tempo? Ele fica impossibilitado de... É, eu acho que não dá tempo pra, velho Ele fica impossibilitado, igual o trike, sabe? Eu não sei, velho Será que eu arrisco, velho? Se não for eu vou Se não for eu vou Se não for eu vou Mordi Parece que ele não sabe da pisão, velho Deu o cabeça lá É, não, velho Acho que ele travou, velho Tá sangrando Tá sangrando, não tá? Eu acho Ele tá trolando, eu acho, velho Tem que o espectro aí, sabe? Dá pisão sim, velho Se ele gritar de novo eu vou, viu? Se ele gritar de novo eu vou, viu? Beleza Ei, Binho, eu vou dar um fake nele, Binho Oi? Que galera? Quando ele gritar de novo eu vou, velho Cuidado aí, Binho, para eu te morder Ah não, eu fiquei com medo, foi mal, eu fiquei com medo, velho Nossa, velho, que tenso Eu vou tentar, velho Cuidado aí, Leandro Cuidado aí que eu vou dar um Eu acho que já já vai gritar, velho Grita, grita, ai, velho Mordi Boa, boa, boa Caralho Pegou, bicho, a cabeçada, velho A distância Cara, tá sangrando nessa porra ou não, velho Eu tenho certeza que eu mordi ele, 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 velho Pega a cabeçada dele e me pegou antes Ele tem que dar pisão parado, Leandro? Dá Deitado aí dá pisão Não, ele tem que estar parado para poder dar pisão Não, ele gasta estamina também Ai Tô mobinho, Leandro Não, eu dormi naquela hora, dois quilômetros de distância Quantos, quantos que dá de... Ah, deu uma telinha só, bem pouquinho Vou tentar, bicho, tá dando mole Cuidado com pisão, pessoal Vou morder a bundinha Esse bicho não tá sangrando não, velho Tá sangrando Pegou, bicho, pegou Caralho, esse bicho não sangra, será? Tá sangrando Vou errar mais mordido Nossa, mas eu acertei ele, velho É impossível, eu tô errado Eu cheirei, não tá por favor de não, velho Tá sangrando sempre Pera aí que eu vou ter que ver o que tu tá falando Pera aí Vixi Ô, Leandro, ele recupera a tela rápido ou não? Não sei, velho Vem, volta aí Porque ele não tá sangrando não, eu cheirei só uma vez e já era Já recuperou rápido o sangramento Ó, tem campo aberto, agora é hora, velho Quer fingir que vai, Leandro? Eu vou Não aguardei essa dança, porra, não é possível, velho Conseguiu morder, Leandro? Eu acho, velho Sangrou Sangrou? Sangrou Ih, vai demorar aqui, mas dá, viu Ele também tá gastando a estamina dele, não recupera a estamina não Andando Pera aí Eu vou no bot e vou fingir, beleza? Alguém dá um fake, se ele der um pisão pra grudar e morder um Dá um fake, ó Tô sem estamina pra ir lá, velho Não, relaxa, tô na metade aqui, velho Ou que ele não recupera a estamina, velho Quando ele ficar só na cabeça Quando ele ficar só na cabeçada vai ser fácil Quer que eu fingir de errar de novo, Leandro? Pera aí, deixa ele vir mais pra cá É, aí não dá pra dar o fake Ele nem tá com... machucado ainda, vai demorar pra caralho, velho Será que acabou a estamina dele? Acho que não Posso fingir? Vai lá, Bino, o bot que eu tô sem Aí, ó Melhor que eu peguei o bot, velho É, tem que tomar cuidado, velho Eu nunca vou pela frente, nem quando eu achar que tá sem estamina, sabe? Esse pisão aí, esse corpo pra caralho Ah, deitou? Não, cuidado, ele dá o pisão, ele dá o pisão, ele dá o pisão, viu? Ah? Dá o pisão bebendo água, dá o pisão deitado, dá o pisão em todo jeito Eu não sei Que broken, velho O pisão é com a pata da frente ou de trás? Da frente Você acha que é bugado a hitbox ou passar e morrer a bula dele? Não É, quando ele levanta, tô passando rápido, não pega não Pô Viu naquela alunça passando e deu pisão e não pegou Mas tem que ser Cuidado, se ele aplicar antes de tu ir, já era Nossa É hitkill mesmo, cara? Eu não sei, cara Na verdade, eu não sei Nossa, cara É, não dá certo nesse aqui Não, não caiu Ele deve tá quase sem estamina por tudo que ele correu, sabe? Nossa Nossa, ele virou bunda mesmo, velho? Vai cair da montanha É, se ele se jogar, né? Quase Tá difícil aí, velho Ah, agora vai esperar ele sair pra comer, velho Ah, agora não dá, eu vou recuperar a estamina aqui, velho, que eu fiz Mano, eu vou ligar o gama aqui, cara Caralho, tá? Tô deitado a recuperar a estamina aqui, viu, Leandro? Vai deslogar Ah, tá dando cabeçada, velho Quer que eu finja aqui? Vai, eu consigo dar uma... Cara, não tem espaço não, é de verdade, ó Grita de novo, espunga Tá muito na beirada Cara, eu tô realmente quase sendo filho da puta e matando o filhote, velho O filhote derrubou, eu acho Vou dar uma olhadinha no filhote aqui A gente não pode matar ele, tem que matar algum tipo de chante É, vazou, velho Mas não mata o filhote não A planta aqui é fora, velho Ué, acho que tá do... Ah, não, não Será que a estamina dele acabou, velho? Cuidado do cara, velho É, não sei não, velho Tá muito suspeito aí Ele tá dando dar um predict na gente, que legal Pegou? Não sei, não sei, ele não me pegou Mas eu não sei se acertei É, é, é... Caralho, eu tô com medo desse pisão deles, velho Tá foda, velho Ó, fez isso de novo o vô, viu, Leandro? Beleza Ah, eu fiquei com medo Boa Boa, boa Cara, não tá aceitando esse porco, né? Velho, eu tomei dano dele na hora que eu tava aqui, velho É, pô, é bugado, eu levei também Caralho, velho Foi muito dano, velho? Não, é uma telinha só Mas é bugado, é muito bizarro, velho Cara, eu não tô ouvindo ele sangrar, velho Eu vou tentar e tu vem, cachorro Beleza Não, eu tenho que chegar mais perto pra ele forçar o pisão, velho Eu acho que ele não tem o pisão, velho Não, mas se ele tiver, enquanto chegar perto, a gente tem que saber O Shunt nem tá ferido aqui, velho Cara, ele tá numa posição muito foda, mano Ó Quer ir lá, Leandro? Não, tem que chegar perto, tá com medo? Com certeza Tipo assim, ó Assim? Caralho Ai Ah, velho Eu vou ligar o gama aqui Pronto Ah, tinha que ir agora, velho Ele não quer gastar o pisão mais, eu tenho certeza que ele tem uns reserva aí Ui, cara, agora tu vai depois, velho Eu não sei se eu consegui morder não, velho Parei aí, velho Deixa eu ver Não, velho Puta merda, velho O cara não sangra Quer que eu finja aí, Leandro? Sei lá, velho Tenho com medo de morrer no lado do pisão Parece que não tem mais pisão, mas eu não quero arriscar, cara Só o B fingir que ir e a gente vai ao mesmo tempo, ele não vai dar o pisão, vai ficar dando cabeçada, tá ligado? Achei que não tem mal o pisão não, se não a gente tinha dado agora, velho Quer arriscar, cara? Dá pra tomar uma telinha quando ele tá dando a cabeçada e morder, velho A gente tem que se arriscar Mano, eu acho que eu vou arriscar, velho Acho que eu vou arriscar Mas você está na frente de mim, Leandro É que dá merda, velho Acho que eu vou arriscar, velho Mas o que? Eu vou fingir que vou, então É, ué Eu vou arriscar, velho Não sei, o que que eu espero Vou gritar ameaça também, ó É, eu acho que ele... É, mas a estamina ele tinha Tem, é Não foi, ele surtou, velho O cara surtou Olha, pegou em mim a cabeçada aqui, acredita? Tem estamina pra caralho, velho Agora acabou Deu pra ver se a gente acabou a estamina Ai, retirada aí, cara Levei Tem uma largada Tem uma tela aí, Leandro Tem uma tela 3 Alô, com um filhote, foda-se Vamos matar realmente o filhote Não, não mata não, não mata não, pô Vamos matar ele, ele já está ferrado já É só grudar e morder, pô Que eu errei a grudada Eu estou sem estamina, cara Você quer dar um cover aí no lagarto? Não tem fome, não está sangrando ainda? É então, isso eu estou achando muito estranho, cara Parece que a gente não está sentando com ele Não tem gabimento, pelo amor, de dentro dele Ah, estou vendo sangue, estou vendo Estou vendo sangue no chão Olha, eu vou deitar aqui para tentar colar, beleza? Beleza Vocês conseguem distrair ele daí? Olha, está sangrando pra caralho, estou vendo aqui É, eu morri muito ele agora Olha, a estamina está um pouco menos na metade Vou tentar colar, beleza? Alguém distrai ele? Beleza Cuidado com o pisão, velho Já deu para ver Não vou passar pela frente não Vou até deixar meu Z ativado Olha, vou tentar, beleza? Beleza Virou, virou, virou Fica todo mundo no bot Eu acho que ele fica confuso quem é que vai, velho Se ele estivesse com a estabilidade correria atrás de mim, viu? Ah, nem podemos, velho Pegou? Não, se tivesse que ele ia gritar eu tinha ido Pouca mora, velho Eles não podem se proteger, né? Não Não Aí, correu Ah, tomei, velho Pela 1 É impressionante, é um Kamehameha É, velho, pega de longe, cara Mas quem consegue colar aí, se ele virar eu vou Eu não posso, estou dela 3, pô Deixa quieto, deixa quieto Pera aí que eu estou sem a mina, vou... Vou girar com a boca Vem recuperando estamina enquanto isso, viu? E eu acho que ele já parou de sangrar já, viu? É verdade Nossa, ele nem está ferido, velho A cabeçada bugara da porra, velho Eu estou dando uma cabeçada ao tempo todo aí Eu acho que eu consegui grudar nele, velho Está dando mole real Eu acho que eu consegui grudar nele, velho Não acaba a estamina dessa porra, não? No dia seguinte Caralho, é, velho Vocês não acham, velho, jeito nenhum É maluco Não, tem ninguém contra o moderador, velho Tem que ser para o supervisor mesmo Fale para o D-Day, velho O D-Day está em denúncia, velho Mas isso não é contra as regras, sabia, né? É contra as regras Tomou Não tomei, velho O Juve não pode atrapalhar essa briga Juve? É, o cara é Juve, velho Ah, não, não, eu pensei que caia em livro tipo Ah, não, é por causa que é Juve, então, né? Não sei se não, não tem cabimento Cara, ele vazou já, desistiu Ele viu que a gente não ia fazer nada, ó Ah, ele está em mim, velho Nossa, mano, falei que ia avisar eu, velho Nossa Não vi, não, vim Pô, velho, a gente está focado no shunt muito alto aqui, velho Muita merda, velho Nossa, brinco de bleed, vai tomar no cu, velho A gente consegue comer a carcaça na hora, estou falando, velho Não, não mata isso não, vai voltar, velho O do shunt deitar e parar o sangramento, está quase morto Ah, o Alu está caçando ele agora, velho Mordi Mordi Ele deixou morder Ele deixou morder, você viu? Deve estar muito desesperado bebendo água, velho Ah O Alu está caçando ele? Não, o Alu está aqui, estou tentando trazer com o Alu, velho Filho da puta, velho Nossa, que raiva do chão, velho Que pau no cu, né, velho É por isso que eu tenho preconceito contra o Herbibro, velho Mas eu não sei se é Herbibro, velho Não, velho, o cara pegou, olha lá, está vindo noobinho de novo, olha lá Não, eu estou sangrando, estou com 5 de bleed, estou vindo da tela 4, está bom, velho Fica não que a gente não te acompanha não, velho Não, não estou andando Ele vai vir agora no Leandro, olha Vai, treta aí vocês dois, aí que eu vou ficar brincando com ele aqui Eu acho que ele tem estamina, velho Leandro, você consegue ir? Eu não consigo ir Ele deitou só para perseguir o Bean depois, olha lá, mano Nossa Ele está recuperando tela, impressão minha Poxa, eu acho que não Ele está sangrando aí, mano Você consegue fazer ele virar, Leandro? Boa, boa Estou sem estamina total, viu? O que você acha que eu consigo mordir, cara? Eu acho que eu vi... Mordeu, 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 mordeu Nossa, que demora, velho Cuidado aí, Leandro Ah, velho Pegou de novo? Pegou, bugar demais Olha isso, vai se foder, mano Vamos lá, tem que chamar um supervisor urgente que você é ban zero, velho Nossa, tem uma largada muito Ele vai nascer, velho Ele vai nascer, velho Ele está conseguindo o que que é, ó Fazer ficar longe do bagulho Olha, está bebendo água o Shant, velho Estou pegando a 3 já de novo Olha, não estou com estamina, velho Olha o alinho lá Que isso? Ah, isso Nossa, herói que não usa capa, caralho Ah, dois espinos, velho Ah, mano Eu vou recuperar a estamina ou deslogar aqui, velho Cadê os espinos? Está ali em cima, não viu? Vocês vão querer deslogar? Ih, pô, não chante ainda Eu estou sem estamina, esse espino vai matar um da gente, velho Estou recuperando a estamina de qualquer forma Olha lá, olha lá, olha lá de novo, irmão O espino está vindo na gente ou não? Não, não Vai grudar Não Catou? Olha, eu vou tentar vir nesse Shant, viu? Tudo ou nada para matar ele agora Vai lá, vai lá Olha o pisão Nossa, estava tela 1, velho Dá para enfrentar de novo, velho Nossa, esse cara é que bom rato, velho Deve ser Kid, velho Mano, se o espino está vindo na gente, eu mato o filhote do Shant, velho Na moral Olha lá, os dois morreram, velho Ah não, é cargacinha do alo, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau